Depois de anunciar que ia deixar o Brasil, o banco HSBC esclareceu que está em processo de venda e não de encerramento das operações no país. Em nota, o banco informou que continuará operando normalmente e mesmo depois da venda, seguirá prestando serviço aos clientes. O presidente do banco, André Brandão, desmentiu que haverá demissões dos trabalhadores. Hoje, o HSBC anunciou em Londres uma grande reformulação global, com planos de sair do Brasil e da Turquia. A presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo e vice-presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Giovandia Moreira, disse que o diretor executivo do HSBC no Brasil, André Brandão, confirmou o interesse no processo de venda, mas não falou em demissões. Na semana passada, o braço suíço do HSBC pagou multa de R$ 130 milhões para encerrar investigações sobre lavagem de dinheiro no caso que ficou conhecido como Swiss Leaks.